Teria dicas para acadêmicos de psicologia que irão iniciar estágio na clínica usando a abordagem da TCC? Bom, independente da abordagem que você utilizar, a principal dica que eu tenho para você que está iniciando, seja você está iniciando na clínica, você está iniciando no estágio, na clínica da faculdade, é ir com calma. Vá com calma, não ache que você precisa resolver todos os problemas rapidamente, que você precisa resolver, descobrir já o que a pessoa tem e resolver, não precisa fazer isso, principalmente que agora a gente está com uma ideia, muito mais a ideia do transdiagnóstico, que é onde você não que dar o diagnóstico seja uma coisa errada ou qualquer coisa assim, porque às vezes pode até ajudar em determinados casos, mas você necessariamente, principalmente na terapia contigo comportamental, isso não é tão importante, não importa o diagnóstico na realidade do paciente, o que importa? Quais pensamentos que ele tem que causam o mal estar nele, qual pensamento que ele tem que causa as reações disfuncionais dele, o que ele pensa sobre essas reações disfuncionais, no caso, por exemplo, do pânico, como eu disse, então se ele tem as reações disfuncionais e o coração começa a bater mais forte, o que ele pensa sobre isso, isso gera todo o transtorno e também o comportamento que ele tem que mantém ele naquilo, ele evitar situações, por exemplo, situações que causam ansiedade, então aquilo mantém o problema, fortalece o pensamento dele de que ele não consegue, que ele não vai conseguir e tal, precisa ensinar talvez novos comportamentos, precisa forçar com que ele vá em frente com novos pensamentos para enfrentar aquela situação, enfim, isso é o mais importante, então é focar nessa ideia do transdiagnóstico, porque você não precisa às vezes dar um diagnóstico fechado e tal, você tem isso e ponto, então focar nisso do transdiagnóstico, ir com calma, vá com calma, entenda que você não precisa resolver tudo de uma vez, vá com calma, estude, veja também, depois de você fazer o atendimento, vá buscar sobre isso, buscar artigos científicos sobre isso, buscar na literatura, nos livros também, vá nas supervisões com o professor também, então isso eu acho que é o que eu teria para falar, vá com calma, não se apresse, entenda que você não vai salvar todo mundo, que é uma coisa que é para ir com calma mesmo, e entenda, escute bem, pegue todas as informações necessárias, pesquise para trazer de volta e foque nessa ideia do transdiagnóstico, é muito mais resolver os problemas do que necessariamente dar um nome, um rótulo para aquilo, como eu disse, em alguns casos pode ser muito benéfico isso, mas inicialmente talvez não seja tão necessário isso para você, se você conseguir fazer isso, se for uma coisa bem clara e tal, não tem problema nenhum, né, você dar o diagnóstico, mas não se prenda tanto nisso se às vezes você não conseguir, né, se você falar, ai meu Deus, não sei o que essa pessoa tem, é muito difícil, né, identificar o que ela tem e tal, então se tiver muito nisso, né, não se prenda nisso, tá, essas são as minhas dicas para você, certo?